Como é, rapaz? Ele já viu, é famoso em... Ficado em casa, só comer e dormir Meia forte não, viu? Não, não, eu tô devagar O que é isso, gado? Tá seguro, homem Vamos fazer um vídeo de quando agora? Pra semana E aí, o que vai tu fazer? Um vídeo É isso É isso É isso Vou fazer um vídeo de quando eu tô com um quadro de mil What do they wear me now? Uh-huh What do they wear me now? We just gotta make To never scare the lady, wait till long Long, 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 long I wanna be waiting now I wanna be waiting now I wanna be waiting now O que foi, rapaz? É... Aí do lado faz isso É o que, gado? Não pode o que? É, eu... É, eu... Vou botar aqui Não... Eu não... Não pode Nem isso Nem isso Não pode Ela não... É, vai... Vai Não, não me abadone Nome de suas cartas E essa aí eu não... Não sei o que não Vem é para a festa Mas najeita Ó selection eu não posso falar eu não posso falar ai cocô o menino eu não me tá com sede o stand o jaiyme o jaiyme não é essa eu não